Um ódio de estimação é, por definição, aquela coisa, pessoa ou assunto que amamos odiar, mas que não conseguimos deixar de ver, ouvir ou comentar. Aquela irritaçãozinha que existimos em alimentar. E para mim, se há coisa que personifica na perfeição o que é um ódio de estimação, essa coisa é um reality show. Sejamos honestos, raras são as pessoas que admitem ver, mas as audiências e as redes sociais provam que o fenómeno continua bem vivo. Seguir a vida de 20 azeiteiros fechados numa casa durante 24 horas desperta ao lado de voyeur que há em cada um de nós. Se houver por aí malta debaixo da banheira ver isto, voyeur significa pessoa que assiste para a sua satisfação às manifestações de sexualidade de outrem. Se houver em malta de rio tinto, outrem significa outra pessoa. Se houver em malta de rabo de peixe, uma pessoa é o indivíduo para além da nossa família e com quem conseguimos ter relações sexuais. Ver desconhecidos a mão lá na boca, ameaçar de andar à porrada porque acabou o atum, ou começar a chorar desalmadamente porque um gajo que se conheceram há duas horas foi expulso pelos portugueses, é algo que provoca o inexplicável conforto no coração. A melhor explicação talvez seja a do fenómeno do acidente na autostrada. Aquele abrandar quando se passa pelo acidente para saber que eis a todos os morangos é que se fodeu desta vez. O ser humano adora ver desgraças, por isso é que uma luz ainda tem trabalho. Por isso, vamos buscar qualquer coisa para beber e para picar, sentem-se confortavelmente na vossa cadeira ou sofá favorito e venham fazer comigo a viagem ao maravilhoso mundo encantado dos Realty Shows. Roda genérico. Começamos pelo início disto tudo. O primeiro Big Brother. Domingo, 3 de setembro do ano 2000. Um pouco por todo o país os portugueses sentam-se à frente da televisão para assistir a algo inédito. A sinopse do programa dava uma pista para aquilo que seria. Uma casa, 11 pessoas, 120 dias sem privacidade e 20 mil contos para o vencedor. Era assim a estreia do Big Brother, aquilo a que chamam de Realty Show ou na versão portuguesada novela da vida real. E assim que o genérico rolou, a televisão portuguesa nunca mais voltou a ser a mesma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E começa hoje o Big Brother. Chegou o grande momento. Pá, tantos bimbos juntos para ver pessoas entrar numa casa. Às vezes gostava que o Covid tivesse aparecido mais cedo, sabe? E tudo foi histórico neste primeiro Big Brother. Foi a primeira vez que se viu sex em prime time na televisão. E este acontecimento em particular ajudou-nos a saber quais são os limites da ERC, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Para estes meninos o limite não é mostrar pessoas a pinar às 9 da noite quando ainda há crianças acordadas a ver televisão. Não. Nada disso. O limite para estes meninos é fazer piadas sobre figuras públicas, religião ou doenças num programa de humor. Giro, não é? Outra coisa que se viu também pela primeira vez na televisão em Quercas, olha, sim senhor, isto está tudo bem, vamos repetir isto 50 mil vezes até a exaustão. Foi o famoso pontapé do mar com a Sónia. A próxima vez que tu digas isso, a próxima vez que tu digas isso, rapariga, eu falo toda. Alguns de vocês devem estar neste momento a pensar, mas ó Paulo, isso passou em direto na televisão? Era impossível não mostrar? Não, 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 não. Eu relembro-vos que estamos em 2000. Não houve um canais que faziam acompanhamento do programa 24 horas, nem tão pouco redes sociais. Isto aconteceu porque a ERC autorizou a transmissão. Nada mais. Porque para eles mostrar um homem a agredir uma mulher na televisão é algo que deve ser normalizado. Até porque deve haver muita gente da Alfama a ver o programa. E no dia seguinte, a TVI não só esteve a mostrar as imagens durante todo o dia, como abriu o Jornal das Oito com a notícia. Vamos ver agora como tudo aconteceu. Esta madrugada, na casa do Big Brother, ensaiava-se a peça de teatro A Relíquia. Uma discussão entre o Marco e a Sónia acabou por tomar proporções inesperadas. O Marco agrediu fisicamente a sua colega, do Big Brother. De imediato, a Endmall, produtora do programa, e a TVI decidiram retirar o Marco do programa. Só que um pequeno promenor que muita gente pode não saber. A TVI abriu o Jornal da Noite com esta notícia à mesma hora que Jorge Sampaio apresentava a sua recandidatura ao cargo de Presidente da República. As prioridades destes gais são inacreditáveis, não são? Este Big Brother deu-nos também frases icónicas. E cá aí palhaços, pá, que falam, 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 pá, mas não os vejo a fazer nada, pá. Por causa esta frase não me é nada estranha. Porque quando eu vejo cá aí palhaços, pá, que falam, 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 pá, eu não os vejo a fazer nada, pá. Fico chateado, com certeza que fico chateado, pá. Depois tivemos também o primeiro ex-concorrente de um reality show, que foi preso. O que não deixa de ser irónico, não é? Estes gais queixavam de estar fechados numa casa durante não sei quantos dias, não é? E quando chegou cá fora, este gais disse, hold my beer, vou fazer um raise de 7 anos na prisão. Mas como é óbvio, não podemos falar do primeiro Big Brother sem mencionar Zé Maria. O humilde calceteiro de Barrancos ganhou o programa, cuja gala final na passagem de ano, ainda hoje mantém o título de programa de entretenimento mais visto da televisão portuguesa, com um share de mais de 70%, sendo apenas ultrapassado por jogos de futebol. Toda a gente estava a ver isto, toda a gente. Eu, por exemplo, estava num bangalô no Algarve a beber cerveja e a consumir erva. Zé Maria levou para casa os 20 mil contos de prémio final e voltou para Barrancos transportado num helicóptero, já, num helicóptero, onde foi recebido em apoteose como se fosse um herói nacional. Mas da fama ao abismo foi apenas um tirinho. Como se o trânsito para a costa não fosse já aquele óptico por si e não me vais fazer uma merda destas. Enfim, depois deste primeiro Big Brother, o BB teve mais 9 edições. Big Brother 2, 3, 4, 2020 e A Revolução. Estes com concorrentes anónimos. E depois Big Brother Famosos 1 e 2 e o VIP com Famosos e o Melão. E finalmente o Big Brother Duplo Impacto com concorrentes de reality shows mais recentes. Como é óbvio, depois da tarea de audiências que a TV lhe deu, a si que não podia ficar braços cruzados e contra-atacou com o seu próprio reality show. Acorrentados. O conceito do programa era simples. Uma equipa de filmagem seguia durante 24 horas 5 pessoas acorrentadas umas às outras, sendo que 4 eram homens e uma era uma mulher. Sinceramente, já vi bocáquias começarem por membros. Logo para começar, o Acorrentados tinha um dos genéricos mais incríveis de sempre. 5 pessoas acorrentadas a jogar bowling. Isto não era o genérico de um reality show. Isto era a promo do julgamento do Sócrates, Armando Vara, Ricardo Salgado, Luís Felipe Vieira e Rei dos Frangos. O Acorrentados pode ter ficado na memória de muitas pessoas, mas para mim será sempre o programa que nos deu a conhecer Isabel Figueira. Isabel, que na sua primeira intervenção no programa, deu-nos logo a conhecer qual a sua opinião acerca do tema fraturante. Tomar banho. Isto foi porque, como nós estamos constantemente a atrasar-nos para a saída e visto que só tínhamos uma hora, eu também tinha tomado três banhos. Então achei que não estava muito suja de manhã e poderia ir assim para a rua. Eu e acho que, não sei se foi o Pedro, não, o Pedro foi o único que tomou banho. Como nós na altura tínhamos exagerado um bocadinho nos banhos, chegámos a um consenso que era um desperdício de tempo. Pelo meio tivemos ainda um dos concorrentes a explicar-nos qual é o sonho de todas as mulheres. O que eu pensei para Isabel foi, pronto, acho que todas as mulheres gostam de se sentir rainhas pelo menos uma vez, ou pelo menos idealizam. E como idealizam, eu pensei, digamos, atrasar um bocadinho o tempo e então tentar fazer uma curvação. Hum, não creio que esse seja o sonho de todas as mulheres. Felizmente este programa não durou muito tempo e para o substituir, a SIC se viu lançar o Bar da TV. Doze concorrentes que viviam numa casa tipo Big Brother e que à noite trabalhavam num bar aberto ao público. O programa era apresentado por Jorge Gabriel e tinha como comentadora residente Lili Canessas. Que zupla. Para quem não se recorda, o programa foi ganho por odds e fortuna e teve imensos momentos icónicos. Logo a começar, este menino. Eu e a minha mãe temos uma relação ótima. Foi sempre mãe e pai para mim. Oh mãe! Oh filho! A televisão está-nos à porta. O sonho do meu filho é fazer telas novelas e fazer teatro. Quando era mais pequenino, portanto, ele dizia que querias ser padre. Basicamente, passou de querer molestar putos para se ingrar no meio, para ser molestado por adultos para se ingrar no meio. Quase a mesma coisa. É um burro ao lado do outro. É um filho formidável mesmo. Que é muito amigo dos seus amigos. E muito católico. Porque eu sou uma pessoa também muito católica e fico muito feliz em um meu filho no ser. Esta é a igreja que eu sempre frequentei desde pequeno. Sou uma pessoa católica praticante. Que me apeguei muito a Deus desde pequeno. E esse facto deve-se à morte do meu pai. O meu pai faleceu. E foi a Deus que eu me apeguei. E sempre me amparou. E a prova disso é que hoje, eu estou no bar da TV. Sim. Deus levou-te o pai, mas deu-te uma participação num reality show da SIC. Está ela por ela. Um dos momentos mais polémicos deste programa foi quando Emílio Rangel, diretor de programas da SIC na altura, autorizou que o namorado de uma das concorrentes entrasse à socapa na casa para peinar com ela. Acontecimento que fez com que o mítico Ediberto Lima, realizador do programa, se demitisse. Pá! E estamos a falar de um gajo que deixava um homem adulto vestir-se de macaco para apalpar crianças. A, A, E, I, O, U, não faz o que aprender. A, A, E, I, O, U, até uma casa já bebeu. A, A, E, I, O, U, não faz o que aprender. A, A, E, I, O, U, até uma casa já bebeu. Lida-se sem parar. Adriano, meu amigo, vem comigo, vem cantar. Upa, upa lá, upa lá, upa lá. Vem o Adriano, pra lá e pra cá. Há limites. Mas, surpreendentemente, a demissão do realizador não foi o momento mais polémico do bar da TV. O momento mais épico deste programa foi o momento Margarida. Uma concorrente ultra-católica que assumiu que a virgindade era o seu bem mais precioso. A Margarida era uma família católica, apostólica, romana. E a Margarida foi educada a aprender a tocar violino na igreja, a ler as sagradas escrituras. Portanto, a Margarida disse logo que era virgem e que a virgindade era o seu bem mais precioso. E o que é que aconteceu? Dois dias apenas depois de estar dentro do programa, e aqui vou citar Lili Canessas, uma jovem de uma favela brasileira deu-lhe com um vibrador na boca. Entretanto, estava uma menina, que era de uma favela brasileira, Ana Raquel, que tinha vindo a estudar para Portugal, mas que tinha nascido numa favela, e essa menina tinha trazido um vibrador. Entretanto, ela mostrou o vibrador à Margarida. A Margarida nunca tinha visto um vibrador. Começou a mexer nele e, de facto, foi um escândalo. Portugal parou. Basicamente, uma tarde normal na moita. Quem não gostou de ver a filha Margarida levar com um vibrador na boca? Foram os pais ultra-católicos. Margarida... Tu não sabes o conflou. Cal, já reuniram a rezarem por ti duas vezes. Tu pertences ao outro meio. E agora chegou. Eu não posso expressar mais, porque eu daqui creio que vou para o hospital. Eu não posso. Eu estou em Jum. O teu pai não dormiu. Eu não dormi. Ah, mas... Estamos em pânico. Eu não posso ir mais ao supermercado, Margarida. Margarida. O vídeo completo já não está na neta, infelizmente. Mas entre muitas frases icónicas, a mãe da Margarida disse coisas como... Já não podemos viver em borba. Já não posso ir ao supermercado nem ir à missa. O teu pai já não faz a barba. Ou... Ele traz uma gravata preta porque está adulto. E embora o vídeo já não esteja disponível na neta, como eu disse, Um bravo soldado fez esta mix inacreditável para nos lembrar para sempre da mãe da Margarida. Eu não posso viver em borba, porque eu não posso mais ir ao supermercado. Eu não vou mais à missa. Eu já hoje tive uma pega frontal. E tu conheces-me. Ouve. Nós não podemos mais viver em borba. Tu entende. Tu entende. Margarida. Margarida, olha para o teu pai que não conseguiu sequer fazer a barba. Tu me entende. Margarida. Olha, tu vai se gravar-te a preta. Como é que eu vou governar a minha casa se eu não vou mais ao supermercado? Depois do Bar da TV, em 2002, a CIC decidiu continuar a apostar em programas de qualidade e ofereceu-nos Master Plan. O Master Plan foi apresentado pelo Herman José, que tinha acabado de se mudar para a CIC, e pela Marisa Cruz, que tinha acabado de se mudar para a casa do João Pinto. Para quem não se recorda, o programa acompanhava durante 24 horas a vida de dois concorrentes que tinham que cumprir rigorosamente as regras do seu mestre para não serem expulsos do programa. Mas muito rapidamente, o programa transformou-se no Gisela Serrano Show. O que estás a dizer? Só falo uma vez. O que é que disseste? Só falo uma vez. Quem sou o quê? Só falo uma vez. Nota-se, o teu estilo é mesmo só de uma vez mesmo. É jogar fora. Olha, eu gosto de sexo. Tu não. A volta-as-me a dizer que eu não gosto de sexo de outra se eu morro na trompa. Então dá. Então diz lá. Não gostas de sexo? Não gosto. Quem é a estupã me dizes que eu não gosto de sexo? Não te armos enfim, né? A guerra é impedida. Porque eu paro toda aqui. Eu paro toda aqui. Ok, ó teu pai. Escuda-me, está na minha sábio. Eu o teu pai. Porque eu paro toda. Olha, assiste, a guerra é de tinhela. Se o teu pai não se mete, senão eu meto-me também. Mora, está-me alajado nas costas. Está-me alajado. Espera. Olha. Ah, foda-se. O teu pai é a mim e não me manda para o caralho. Anda cá. O teu pai é a mim e não me manda para o caralho. Está-me com a filha da puta. Que eu vou-te matar. Eu vou-te matar. Dá cá isso, é Mariana. Estúpida é estúpida. Estúpida e parva. Bem, olha, é assim. Por mim não me chamas estúpida nem parva. Mas porquê este? Porquê? Porque tu entraste aqui. Sim. A matar e a ofender-me. Por mim não me chamas estúpida nem parva. Então olha, baixa de... Não me toca. Não me toca. Atenção. Atenção. Então não se encoste em mim. Desencoste um bocadinho. Exatamente. Faz muito bem. Exatamente. Há quem ponha até velas em Fátima por causa de mim. Isso é por muita gente considera quase curandosa. Olha, desculpa, mas eu não quero levar massagem nenhuma. Não quero levar massagem nenhuma. Não quero. Ponha-se daqui para fora. Saia. Mas porquê? Porque eu quero que o senhor saia. Desculpa. Mas porquê? Mas porquê essa agressividade? Porque eu não estou... Ah, está um fogo. Pronto. Nós gostamos muito da sua coisa. Não precisa de separar o... É pá, mas saia lá para fora. Porquê que não há assim lá para fora? Saia lá para fora. Saia lá para fora. Já disse. Merda. Pronto. É assim. Vai lá. Anda, amor. Tem calma. Não é delicado. E o senhor é mal criado. Não é uma senhora. O senhor é mal criado e as coisas estão a tremer. É assim. Vamos lá. Isso não é normal. Você não está a fazer força? Você não está a fazer força para mim? Porquê? Olha. Opa. Opa. Você não vai dar a puta? Deixa. Deixa. Só aqui um pequeno aparte curioso. Este stripper que acabaram de ver foi meu professor de educação física no que eu sei. Pá, eu nem sequer estou a gozar. Isto é mesmo verdade. Este gajo foi meu professor de educação física. Tinha como cognome Zeus e era tão inteligente como aparenta ser. Em 2005, a TVI decidiu fazer uma paragem no formato Big Brother e decidiu lançar Primeira Companhia. Um reality show onde várias figuras públicas tinham que viver durante 7 semanas como se estivessem a fazer a recruta da tropa. Um programa que serveu basicamente para a TVI continuar a exprimir a teta José Castelo Branco depois do sucesso da sua descoberta num dos Big Brother famosos. Por isso, nem vale a pena dizer mais nada acerca deste programa. É só apreciar a bicha louca. Eu queria que me ajudasse uma coisa. Era a pôr esta coisa, este penico ao rendo. Se voltar a chamar penico ao capacete, eu vou utilizar essa peça exatamente para o fim que você lhe deu. De penico. E depois mete-lo na cabeça. O que a menina tem? Um argado. Oh, seu Castelo Branco. Faça lá 10 de braços. Que é para ver se lhe dá um orgasmo assim também. 10. E abraços. Baixa os braços. Vou fazer flexões. E abraços. Ai, senhor. 10. Estou tão. Eu não consigo. Não consegue? Eu o ajudo. Quer ver que eu vou ajudá-lo? Não consegue. Não? Vai conseguir. Quer ver que eu o ajudo? Eu não consigo. A arma. Não consigo. Olha aqui. Não passa. Quer ver? Siga. Saca às costas. Olha aqui. Saca às costas. Siga. Para combater o José Castelo Branco, SIC não brincou em serviço. E contra-atacou nada mais, nada menos, do que com o Rei Toy. E o seu... Na casa do Toy. Na casa do Toy. O programa arrancou logo em força, com o Toy a mostrar-nos aquilo que eu considero a ser um pequeno almoço saudável e equilibrado. Coloca-se uma pilha de vinho, um pouco de vinho, umas pituitas de pão no vinho, uma colher cheia de mel e eu ponho uma gimadouro. E quando a tina chegar, terá este excelente, esta excelente refeição. Que maravilha! Este início deu-nos logo um mote para aquilo que viria a seguir. Toy a explicar-nos porque é que é tantas vezes multado. Todas as multas que tenho e que apanho na vida em muitos anos de cartas foram somente por excesso de velocidade. Se pensarmos bem faz sentido. Ele diz que é muitas vezes multado por andar a conduzir em excesso de velocidade, então o que é que ele faz? Deixa-se filmar enquanto está a conduzir em excesso de velocidade. O Toy faz as suas próprias regras, percebem? Ninguém diz ao Toy que o que ele deve ou não deve fazer. Aliás, para o Toy, segurar o volante com as mãos é coisa de meninos. Estou a conduzir com o joelho, como já devem ter reparado. Tem que ser umas calças meio aderentes. Que homem! Depois o Toy mostrou-nos também o pão incrível ele é quando tem crianças ao pé de si. Uma pequena coisinha para menina. Para menina. Como você chama? Inês. Inês? Ah, eu tenho Inês. As crianças são mesmo o melhor do mundo, não são? Apesar de ter fama de engatatão, desenganem-se aqueles que acham que o Toy também não é um incurável romântico. Eu amo-te. Que homem! Mulheres que estão a ver isto. Digam-me sinceramente se não cairiam logo aos pés do Toy depois de ouvirem um eu amo-te com a boca cheia de carne de porco à lentejana. Irresistível. Depois da casa do Toy, assim que não perdeu tempo e voltou a presentear-nos com mais uma pérola. Senhora Dona Lady. Um reality show cujo objetivo era encontrar o melhor homem disfarçado de mulher. É assim, para ser sincero, bastava ter aí de ter com o Rui Cruz e o programa acabava logo ali. Amo esta gatinha sexy. O programa era tão horrível que foi cancelado apenas alguns dias depois de ter ido para o ar a primeira vez. Mas como todos sabemos, uma estação televisiva é incapaz de admitir que tem um flop de audiências entre mãos. E como tal, decidiram cancelar o programa fazendo a pior simulação de um incêndio de uma casa de um reality show alguma vez feito. Ah, desculpem. Eu disse casa, mas queria dizer casa de bonecas. Olá, boa noite. O senhora Dona Lady ardeu. Portugal já sabia que as nossas meninas eram umas brasas. O que ninguém previa era que pudessem atear fogo à sua passagem. E foi o que aconteceu. Esta noite, a casa das bonecas pegou fogo. Trata-se do primeiro incêndio numa casa completamente vigiada por câmaras de filmar em todo o mundo. Por isso, há registro da tragédia passo a passo. Eu fui acordada à meio da noite e estive lá. Vejo as imagens da tragédia, do horror, na casa das bonecas. Vejo as imagens da tragédia, do horror, na casa das bonecas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Porra, eu já não vi um incêndio tão farsolas desde o barbecue em casa da Sónia Brasão. Em 2011 a TVI decidiu ir buscar o José Castelo Branco, outra vez, desta vez para o Perdidos na tribo. Um programa onde durante 20 dias 12 famosos tinham que conviver numa tribo indígena. Um programa que mereceu ter ido para o ar simplesmente por causa deste momento icónico. Épico! Nesse mesmo ano a TVI decidiu refrescar o conceito do Big Brother e decidiu presentear-nos com Secret Story, a casa dos segredos. O reality show que até hoje já teve 13, sim, ouviram bem, 13 edições. E que sinceramente veio acabar com o estereótipo que todos os concorrentes de reality shows são burros. Sim, Vaz? Cátia? Sim. Diga nomes de países da América do Sul. A América do Sul não sei, Vaz. Por acaso não sei. Nenhum? África? Não sei. Continua a mandar postais. É tudo. Por agora. O Globo deve ficar no Alpendre, onde tem uma ficha e pode ligá-lo à corrente. Onde é que eu posso ligar isto, Vaz? No Alpendre. Onde é que isso é? Acha que pode encontrá-lo no Globo? Cátia? Qual é o maior mamífero terrestre? Dinossauro. Resposta errada. A resposta correta seria elefante africano. Pois é, os elefantes gostam deles. Qual é o antónimo de bué? É fiche. O que quer dizer bué? É uma coisa boa. Não, querida. Bué é uma coisa boa. É uma coisa fiche. Isso não tem lógica. Bué da fiche. Isso aí, agora. Eu, bué quer dizer muito. Ah. Isto é uma questão da pele, isto é uma doera que há asiática. Asiática? Sim, está uma doera. O que é que há asiática? É isso aqui. A casa dos colegas distribuiu também para acabar com outro estereótipo. O de que todas as concorrentes dos reality shows não têm classe. Mas logo à noite não me venhas passar a mão na rata, andei no cozinho e pedi para eu ter sexo contigo. E até te vou contar mais. Diúga, na cara. Vou nem contar. E até te vou contar mais. Fora as conversazinhas normais. Tinha fotos da pinça de alcontesão. Ah, a dizer assim. Mostra-me a tua xaroca. Quero comer a tua xaroca. E a gaja manda-lhe fotos da cona. Tem vergonha nessa puta dessa cara e faz-te um homem de porco do caralho. Fotas com a pinça dele com tesão, tiradas na sala dele. E ele com a mão na pinça. Ah, e trouxe-nos também a Fanny. A snooki de marca branca versão leitão da bairrada. Pensou mesmo que ia conseguir sacar um modelo dentro do programa. E aconteceu lá dentro, não contente ainda com o azeite que tinha espalhado numa casa na venda do pinheiro. Lançou uma música com o Canucro Zumbi. Sim, o Canucro Zumbi. Lembram-se desta merda? E aí, Fanny, que tal? Dime lo que quere. Aí, guapo. Yo quere vida loca, Canucro. Hum, sabe o que te gusta? A mí me encanta. Mas para mim, o melhor da Fanny nem sequer era a Fanny. Para mim, o melhor da Fanny era o Sr. Fernando. Para quem não sabe quem era o Sr. Fernando, o Sr. Fernando era o pai da Fanny. Um imigrante português que é, acima de tudo, um gentleman. Mas pensam que já vos mostrei todos os reality shows que tivemos até hoje em Portugal. Desenganem-se porque ainda faltam muitos, muitos miminhos. Um desses mimos foi o First Date. O reality show que tinha como ideia base mostrar como corre o primeiro encontro num restaurante. Até aqui, nada de especial. Até que começámos a conhecer alguns dos concorrentes. A começar pelo Gonçalo Carter. Sabes que é super importante nós estarmos aqui. Não só porque nos vamos conhecer, porque isso é importante e é o que... Mas pela luta parte, porque as pessoas lá em casa vão-nos ver e há muito preconceito e tu deves saber disso. E eu sei bem e também deves saber, não sei o que é que te aconteceu no teu passado ou não. Muita coisa. Aliás, a minha mãe, na altura que soube de mim, não aceitou muito bem. Pronto, eu tenho a minha família materna. E a minha esposa soube de casa. São essas coisas que eu... Quando descobriu. Nunca mais me esquece desse dia. E eu transcrevi um livro igual sobre isso. Da minha história. Pode ser a história parecida, igual a tu ou de tantos outros. E é importante nós estarmos aqui. Porque depois o pior do que o preconceito não é o preconceito em si. É o nós sermos ligados por questar de pessoas. Exatamente. As pessoas têm vivido que nós temos a conhecer normal. Igual a qualquer outra pessoa. E agora... Igual a qualquer dois amigos que estivessem aqui. Gonçalo tem toda a razão. Infelizmente, a mulher homossexual continua a sofrer na pele muitos preconceitos. E este tipo de exposição e de normalização em horário nobre poderia de facto ajudar a combatê-los. Mas infelizmente a mensagem do Gonçalo passou para segundo plano quando se descobriu isto. Vem cá, meto-nos. Vem cá. Vizá-lo lá, vizá-lo lá. Vizá-lo lá. Gonçalo tem 19 anos. Usa as redes sociais, como tantos outros jovens, neste caso, para conquistar alguma fama e chamar a atenção. E, ao que parece, conseguiu mesmo esse objetivo, ainda que da pior maneira. Vizá-lo lá. Para de fazer barulho. Vá lá. Tu deves estar à espera. Porque eu te mando da janela. Não é? Não é? Tu deves estar à espera. E lá, porque eu te mando da janela. Oh. Não é? Hum? Tu mete-nos. Vai, sai daqui. Mete-nos. Sai, sai. Sai. E, para mim, assim que eu vi isto, o Gonçalo passou a ser apenas... Um filho da puta. Um filho da puta que maltrata animais. Não sejam como o Gonçalo. Amem os vossos bichinhos. Eles são os melhores amigos que vocês poderão ter. Qualquer dono de restaurantes chinês pode dizer-vos o mesmo. Apesar do First Dates ter sido um programa que passou relativamente despercebido, ainda teve a capacidade de nos brindar com este menino. Então, como é que se chama? Luís Carlos. Eu chamo-me Luís. Sou de Castelo Paiva. Tenho 30 anos. E trabalho, neste momento, na função pública. Luís Carlos. Epá. Eu tenho a nítida sensação que eu conheço a cara deste gajo de algum lado. Mas ele não se chamava Luís Carlos. Queres que eu trate um nome artístico? A melhor pimpolha. Pimpolha? Obrigado. Também pimpolha. Sou compositor, sou produtor, MC, DJ, poeta. Vou lançar um livro dia 25 de setembro. Tu não paras. Não, não. E estás neste momento e estás estresse e trabalhos, de certeza, que estão a ter ligado o gabinete. Mensagens e angolanas de Angola. O que é que dizes? Angolanas e Angola? Ao Luís eu não estava em casa na altura, mandaste a mensagem. Pronto, neste momento foi em casa. É uma amiga minha de Angola, mas eu vou lançar o meu projeto em Angola, em Londres. Também vais... Exatamente. De facto, acho que neste momento não tenho só um telemócio, não ligava diretamente para Angola. Mas eu vou dizer que projetos teus não dão dinheirinho para carregar o móvel? Não, não. É assim, tenho o extravagão. Estás a começar agora? Tenho o extravagão, Zé. E não tenho um saldo neste telemócio. Eu engravidei uma angolana que trabalha no governo de Angola. Ah, de... Ela tem 30 anos. Sim, sim. E chama-se... Mas engravidei-se de quando, já? Quando ela está a cá a passar férias. Dei-lhe uma mensagem, liguei, fui ter com ela ao hotel e aconteceu. Onde? Já agora? No Hotel Tuel, ali ao lado da cidade do Porto. É verdade. No Hotel Tuel. Exato, no Hotel Tuel. Não conheço, não? É mais barato. É 35 euros. É mais barato. Mas neste caso era ela que estava lá escudada, era ela que estava a pagar. Gente. Eta Pimpolho. Um dos maiores cromos, não só do Ídolos, mas de todo o Portugal. E agora que mostrei o início da participação, vou obviamente ter que partilhar convosco o casting inteiro. Vocês não imaginam o número de vezes que eu já vi isto na minha vida. É assim, eu trago aqui uma capa, uma maqueta... Vai lá para o teu lugar para ir mais jovem. Peço desculpa. Faz mal. Eu trago aqui uma capa, uma maqueta, de um projeto que acabo lançar em Outubro, que é a R&B, a Ales Dança, os dois géneros fundidos e... Cal. Ok. Melhor nada, onde é que tu saíste? Eu acho que saí de mar, de coisa assim. Eu não sei, tenho que perguntar isso aos meus pais. Tu és o... Mas espera aí, vamos por partes. Tu és o Luís Carlos, certo? Eu sou o Pimpolho. É assim, eu sou conhecido pelo Pimpolho. Pimpolho? Guita Pimpolho é-me sim, é verdade. Ah é? Quem é que te deu esse nome? Fui eu próprio e Guita Pimpolho é o meu ídolo, eu sou o ídolo de mim próprio. És ídolo de ti próprio? Exatamente. Isso é barato, pá. E vou fazer uma coisa pioneira em Portugal, que é Rap Pimba, único e visto em todo o mundo. Foda-se. E vai ser pioneiro. Eu vou fazer uma música com o time de rás e vou ter participações do Alex Mr. Gay e do Jay Desflow 212. Mas isso ainda não é garantido. Ah, este gajo é um chato, pá. Já sou chato. Sou um bocadito chato. Sou um bocadito chato. Gosto de falar, gosto de falar. Mas vais ter a participação do quem? E em princípio o Jay Desflow 212, mas não tenho a certeza absoluta. O que é esse gajo, pá? É aquele niga que cantava aquela música desflow, o Rusty, com o Cali Gula também. Com o Cali Gula? O ritmo do meu flow. O ritmo do meu flow. Tinha aquela música. Ai, Deus me dê paciência. Rapaz, sou um grande rosto, eu não estou entendendo nada. Nem eu. Tu vens cantar, vens... É assim, eu venho cantar e rapar. A minha onda é mais rap. Rap-pimba, como eu falei há pouco. Ia cantar, começava por cantar um original, e depois ia cantar Bossa e Si Princesa, depois ia cantar o Pão, Pão, Pão do Tino de Rãs, e ia cantar depois, seguidamente, Não Te Vou-me Aguarde dos Forteste. E a gente fica aqui eternamente ouvindo cantar. Eu ia fazer um bocadinho... Eu vou retornar o último. Ok. Pão, 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 com manteiga e é tão... Pão, 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 yeah. Pão. Sim, eu é só ouvi o outro dia no programa do Bruno. Exatamente. E é o seguinte, conta lá. Estamos no gajinho ainda que cantou. Vou cantar agora um bocadinho de uma rap-ima Bebe Larga o Teu Marido, tema da música, e vou fazer um videoclipe, vai ser em outubro na Foz. Se vocês quiserem participar, estão todos os convidados. Ok. Bebe Larga o Teu Marido, Guigi e HP estão aqui contigo, vem mexer teu rabo o teu estrado, rebola, movimenta, representa comigo, comigo... Dê-lo, meu querido... Hã? Olha lá uma coisa. Esse complexo habitacional em cima... Eu sou poeta de uma sença, é verdade. Vou lançar um livro dia 25. Cala-te, que eu estou a falar. Ok, peço desculpa aí, Bernardo. Cala-te, que é! Todos nós pensámos o mesmo. O mais inacreditável na história do Guita Pimpolho é que ele conseguiu continuar mesmo no mundo da música. E até o dia de hoje lançou dezenas de músicas que contam com milhões de visualizações no YouTube. Músicas como esta... Aquei um pau ao gato, mas o gato não morreu. Eu sou o verdadeiro gato, e o lindo céu é o eu. Gato linda e a na espera sempre a brilhar. Gato sabado, vai, se lirai. Ou esta? Yeah, este beat baby tier. Yeah, imponho a mexer. Baby, vem requebrar. Dança comigo antes. Toda a noite a mexer. Essa bunda, essa anca. Tu vais ser o meu navio, eu vou ser o teu mar. Não para de não fregar. Toda a noite eu vou-te remar. Epá, eu tenho tantas perguntas na minha cabeça neste momento que eu nem sei sinceramente por onde começar. Epá, caga. Vou só mostrando as músicas. Você chegou em minha vida, pensava que só havia saída. A porta onde você entrou, que para muita gente fechou. Ah, porra, pude, nesta nem sequer és tu a cantar, man. Porra. Para tudo. Para tudo. Mas o que é isto, pá? O Guita Pimpolho comeu a fane e ninguém me disse nada. Vou, obviamente, ter de ver mais disto. Estou farto de acordar, todos os dias a chorar, magoado, arrependido e mal amado. Se pudesse voltaria atrás no passado, mas não vale a pena, não acreditaste, desististe. E meu amor, me traíste. Deixaste frágil e treieste, meu coração está todo pisado. Sofro todos os dias sem ser escutado, muito menos visualizado e sentido. Pois estou fechado, no meu cubículo, meu coração fica solitário e distorcido. Penso quem me dera estar, no paraíso, à beira do meu pai, Jesus Cristo. Chudei amargo, e purei o doce, se pôr molhado, acabou, acabou. É vá, sim, acabou. Chega de Guita Pimpolho e voltemos ao tema principal da história de estimação. Um dos últimos reality shows que apareceu nas nossas TVs, chamava-se O Carro do Amor. Era uma espécie de first date, mas dentro de um carro. E apesar de ter sido um dos últimos realities a aparecer, tornou-se rapidamente num dos meus favoritos. Apresento-vos Miguel Moreira, o último romântico português. Olá, sou o Miguel Moreira, tenho 33 anos e vivo em Sintra. Adorava ter sido jogador de futebol profissional. Joguei durante 20 anos. Poderia ter sido como Cristiano Ronaldo. Não, amigo, não, tu não podias. A única forma que tu algum dia poderes dizer que foste igual ao Ronaldo, é se tu também tiveres violado uma americana num hotel nos Estados Unidos. Mas fala-me mais de ti. Como é que tu te descreves? Sou um homem de paixões, vivo intensamente, é no 8 ou 80, ou vai ou racha e adoro estar apaixonado. Gosto da literatura portuguesa, já escrevi poemas no passado, admito que não faço regularmente, mas tenho o dom da escrita também. Adoro músicas românticas, sou romântico por natureza. Ouvi dizer que tenho ao volante do meu carro o último romântico vivo. Louco e triunfante. Será que eu ouvi louco e triunfante? Chega assim, camalei mandante, louco e triunfante, como um salteador. Que saudades do Beto, pá. O gajo tinha o melhor cabelo da música portuguesa. E eu disse tinha, porque ele não só já morreu, mas como se ele fosse vivo, hoje em dia, o título já lhe teria sido roubado pelo mítico Rui Bandeira. Mas voltemos ao Miguel Moreira. E como é que este Dom Juan saca as bebes? Beijos no pescoço, ser um bom massagista, ser um galanteador. Por que é que os seus beijos no pescoço são assim tão especiais? Acho que se forem dados com amor e carinho, uma mulher derrete-se toda. Até arrepia. Considere-me uma pessoa very hot. Bom galanteador. Dá-me exemplos. Caraca, está bom demais. Vamos embora? Vamos embora. Começa o baile. É isso. Exatamente como eu pedi. Uma mulher exatamente como eu pedi. No fundo, tu não és um galanteador. Eres apenas um cliente da Kikas. Mas aposto que ela ficou doida, mal olhou para ti. Mostra, sobretudo, que ele quer realmente encontrar alguém desesperadamente. Não é de todo o meu estilo de homem. Olha, Miguel, falamos mais daquilo que te puxa numa mulher. Sei que gostas do cheiro, não é? O cheiro fica connosco a dormir connosco. A cara dela. A cara de nojo dela. Depois de estarmos com a pessoa a fazer um programa. Fazer um programa. Porra, este gajo não é mesmo o último dos românticos em atividade. Este é o último chulo em atividade. Mas caguemos no Miguel e passemos para o Pedro, que gosta muito de mulheres. Sou o Pedro, tenho 55 anos. Sou empresário. Sou conhecido por Yamaha e gosto muito de mulheres. Fala-me um pouco de ti, Pedro. Quais são os teus hobbies? Tenho hobbies estranhos, como seja entrar de penetra com amigas em festas. Ah, isso não é bem um hobby, Pedro. Isso é mais um crime. Mas continuemos a conhecer o Pedro. Tem filhos ou tem? Não. Tem filhos. Na altura preferi comprar um descapotável do que ter um filho. Miguel, aprende com este senhor. Isto aqui é um romântico à antiga. Olha, e de religião? Como é que estamos? A igreja tira o chapéu. Eu, por acaso, tenho pouco respeito e não sou crente. Choca-me que pessoas inteligentes acreditem numa lenda como é a história de Cristo. Mas, enfim, quem quiser é livre. Eu sinto que me estou a apaixonar por uma diana. Eu estou solteiro. Ele está solteiro e quer assentar. Agora estou numa fase de assentar a minha vida e não quero envelhecer sozinho. Mas, olha, tu queres mesmo assentar, certo? É que tu não me enganes. Eu, neste momento, estou assim meio vulnerável e preciso mesmo de saber. Isabel e Pedro, já alguma vez traíram? Várias. Os homens têm instinto animal e que as mulheres são atraiantes em geral. Afinal, quantas vezes já traíram? Epá, não tenho conta. Já foram 100% fiéis nalguma relação? Pedro. Eu acho que não. Acho que não teve uma boa assim. A monogamia tem os dias contados. Segundo, um autor famoso. Um autor famoso chamado Pedro Iama. Para além dos reality shows que aqui falei, tivemos muitos, muitos mais. E que eu apenas vou mencionar o nome para o vídeo não ter mais de 4 horas de duração. Na SIG tivemos o Confiança Cega, Meu Nome é Ágata, Família Superstar, Peso Pesado, O Poder do Amor, Casados à Primeira Vista e mais recentemente, O Quem Quer Namorar com o Agricultor. E na TVI tivemos o Survivor, Academia de Estrelas, Mão de Ouro, Fear Factor, Quinta das Celebridades, O Meu Odioso e Inacreditável Noivo, Novos Aventureiros, Circo das Celebridades, Casamento de Sonho, A Grande Aventura, Temos Negócio, Love on Top, Biggest Deal e também tivemos este. Nesta fantástica mansão, vivem belíssimas raparigas e rapazes muito inteligentes. O objetivo? Formar o casal mais eficiente para poder levar para casa o prémio final de 100 mil euros. Os dois não têm muito em comum, mas durante nove semanas deverão aprender um com o outro. Para que tal seja possível, devem viver tudo, mas mesmo tudo em conjunto. Será que vão conseguir? Sejam bem-vindos ao mundo da Bela e o Mestre. A Bela e o Mestre Quem já viu o ponto final, o meu especial de stand-up que está disponível no YouTube já sabe o que aí vem. Quem não viu, acho que não está preparado para o que aí vem. Eu deixei a Bela e o Mestre para o fim porque este programa tem um lugar especial no meu coração. Em 2007, eu estava desempregado e a passar uma fase de merda e estava inscrito numa agência que me arranjava trabalhos de publicidade para a televisão. E num belo dia ligaram-me a dizer se eu queria participar num casting para um novo programa da TV. Logo que eu devia ter dito que não, mas eu estava desempregado e pensei que se lixo, vamos lá ver que programa é este. E mal cheguei ao casting, deram-me um questionário, olhei à minha volta e pelo tipo de pessoas que ali estavam, eu percebi logo naquilo que me estavam a tentar meter. Respondi a tudo no gozo e quando entrei para a entrevista continuei no mesmo tom, pensando que isto iria acabar rapidamente e nunca mais me iriam ver à frente. Mas estava completamente enganado. Ainda de mola durou o meu casting e ligou-me nessa mesma noite a dizer que eu queria muito que eu entrasse no programa. Acordei os valores e dei-lhes uma condição. Eu não queria entrar logo no início do programa. Não me via a ficar lá o tempo todo. Por isso, meteram-me a entrar no meio do programa. E esta foi a minha entrada na Bela e o Mestre. Garutos, fumas? Não. Mas hoje vais ter que fumar. Obrigado. Faz parte, está escrito que tens que fumar, fumas. Tudo bem na boca. Muito bem. Quando fumam um charuto tira-se sempre, sempre, sempre. Sim, sentaram-me num trono e deram-me champanhe e um charuto. E enquanto centenas de velhas gritavam histéricas, colocaram o oráculo a dizer que o meu humor sarcástico nem sempre é compreendido. E há, se calhar é porque eu estava num estúdio na venda do penheiro. E estas velhas nem sequer sabem o que sarcástico significa. Para elas, sarcástico é o nome do medicamento para osteoporose. Mas continuemos com a minha apresentação. Paulo Almeida, põe-te de pé e apresenta-te, se faz favor. Para aquela câmera. Ali. Portanto, boa noite. Boa noite. Boa noite. Acho que é uma falta de educação, não é que eu também sei? Isto te promete. Acho muito bem. Paulo, tu impõe-te logo, senão és comigo vivo. Eu chamo-me Paulo Almeida, tenho 25 anos, venho do Cacém e queria só aproveitar, já que falei do Cacém, para mandar um forte abraço aos dois indivíduos que me assaltaram a semana passada. Podes tirar o gajo do Cacém, mas não podes tirar o Cacém dentro de ti. Enfim, para quem não sabe o programa é este e ainda bem. A Bélio Mestre era um programa que juntava casais, onde a mulher tinha o estereótipo de bonita mas burra e o homem o estereótipo de inteligente mas pouco atlético. E como é óbvio, se eu tinha acabado num programa onde o objetivo era formar casais, alguém tinha que encontrar o meu par. E como é que a TVI decidiu fazer isso? Com classe, meus amigos. Muita classe. É chegado o momento se calhar de abrir as precianas. Eu peço, música maestra, vamos conhecer as nossas belas. sim, a TVI decide apresentar a rapariga que vai ser o meu par metendo duas mulheres enjauladas a fazer um strip para mim. Tudo errado. Mas pronto, escolhi a Maria e entrei no programa. Na primeira manhã que passei na casa tive que me voltar a apresentar aos meus colegas mas desta vez de uma forma mais séria porque aparentemente eles não tinham gostado da minha apresentação na gala do dia anterior. Aos 8 anos fui viver para a Inglaterra estive lá até aos 11 com os meus pais morei perto de Notting Hill bem aos 13, 14 anos deve ter sido a primeira vez que fiz o autocuito correu bem. Achei que não havia nada mais apropriado do que me apresentar a pessoas que iriam partilhar uma casa comigo a história de quando batia a minha primeira punheta. Sou um gentleman. Eu o sei. E em que consistia o dia-a-dia dentro desta casa? Ensinar o nosso pai e dar-lhe a conhecer coisas novas através de projetos. E este foi o meu primeiro projeto para a Maria. As mulheres chegam e veem que o homem está a demorar muito tempo e começam a bater à porta e a dizer saia daí que eu quero usar a casa de banho o que é que estás aí a fazer dentro? E nós estamos a fazer uma coisa que temos de estar a fazer uma coisa pela qual as mulheres não sabem o que é. e é essa coisa que eu vou explicar agora o que é que é. Os homens acordam sempre de manhã com a ereção do xixi. E esta foi a reação do meu par ao projeto. Pronto, e depois tem que usar um objeto a imitar um pênis e estar a bater a tentar de conta porque o xixi de repente vai arrebentar vai entrar em erupção. Pronto, e depois vai estar tudo alagado. Estás a contar a piada e estavas a dizer que não conseguias mas estás a contar tudo. Então fiz um esforço e estou a conseguir afinal, estou a conseguir contar. Eu sinto-me mal por causa do tema. O que é certo é que os dias foram passando e eu fui-me adaptando à vida dentro daquela casa e dentro do programa. E eu sempre tinha ouvido concorrentes de outras edições de reality shows dizer que iam para dentro da casa com segundas intenções e com estratégias e eu sempre fui um gajo que me tinha na cabeça que nunca iria fazer isso. Porque isso é ridículo. Eu nunca faria uma coisa dessas. Falas com qualquer um nesta casa por interesse. Mas tu não disseste falo com qualquer um nesta casa por interesse. Estou a dar um exemplo. Estava a dizer de mim. Falas comigo por interesse. E qual é que é o meu interesse em falar contigo? Não sei, ainda não consegui descobrir mas tens algum interesse nisso. É? Achas que sim? Acho. Era ir-lhe à cona. O meu interesse era ir-lhe à cona. Antes de me ir embora fiquem com os recados do costume. Se ainda não o fazem sigam-me no Twitter em Opa Almeida e no Instagram em Insta Palmeida porque é por lá que eu vou deixando conteúdos frescos praticamente todos os dias. E se ainda não fizeram vacinem-se. A série malta. Vacinem-se. Caguem nos negacionistas e nos chalupas que andam para aí e vão vacinar-se. Só assim é que podemos estar protegidos proteger quem está à nossa volta e voltar o mais rapidamente possível ao normal. Mantenham-se fortes. Fiquem bem. Até já. Dime o que queres Eu quero vida louca Me ama